Bom dia, boa tarde. Boa noite a todos que nos assistem no nosso canal no YouTube, Saúde Adolescente e Traço de São Paulo. Aqui no auditório, José Ademar, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, apresentando mais uma vez, mais uma palestra, habitualmente, às quartas-feiras, em torno de 17h30, 17h45. E hoje teremos aí um tema bastante interessante do ponto de vista que envolve realmente aquelas consequências que a gente sabe para o adolescente, que é a questão da alimentação. Nós temos aqui a grata presença do professor João Bosco Ramos Borges, que também é presidente da SOGIA Brasil, a Sociedade Brasileira de Ginecologia da Infância e Adolescência, e que vai nos falar sobre a interferência da questão da beleza, o comportamento realmente do adolescente e os consequentes distúrbios nutricionais. Então, professor, obrigado pela sua presença, por ter atendido aí o nosso convite, convida a doutora Albertina, e tenha certeza que aprenderemos mais com a sua experiência nesse tema que nós consideramos como relevante para a saúde de todos os nossos adolescentes e jovens. Fique à vontade, prazer. Boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado à Secretaria, obrigado à minha amiga Albertina. É um prazer estar aqui, já é a terceira vez que eu venho nessa reunião. Eu venho no YouTube da Albertina, já tem esse apelido, vamos ver o YouTube da Albertina. E é um trabalho sério, ético, extremamente importante, educação continuada. Esse trabalho é um trabalho que a gente faz junto com a Coordenação de Saúde da Mulher. A Albertina sempre coloca perto da gente a OPAS. Tivemos, inclusive, no Congresso, em dezembro da SOGIA, o apoio do Escritório Regional para as Américas da ONU. E o Programa de Saúde Adolescente, que já é uma marca registrada do trabalho em saúde adolescente no Brasil, aqui em São Paulo, chefiado pela minha amiga professora Albertina, que também, nessa minha diretoria, querido, na SOGIA BR, é minha tesoureira aqui em São Paulo. É muito importante para mim a presença dela. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque distúrbio nutricional, principalmente anorexia e bulimia entre adolescentes, é um assunto que é muito pouco abordado para quem trabalha com ginecologia, trabalha com pediatria, trabalha com ebiatria aqui no Brasil. A gente tem muito pouca discussão em torno disso. A gente tem praticamente dado algum estatístico. Isso é um problema de saúde pública no mundo. Então, na verdade, isso não é um problema de saúde pública no Brasil. Claro que é. Só que, mais uma vez, o Brasil peca por não ter estatística. Para tornar um assunto que, às vezes, é árido e um pouco mais palatável para vocês, aqui a gente tem uma comunidade multidisciplinar, então, às vezes, o assunto médico fica muito pesado, eu tento trazer uma visão um pouco mais suave para todos vocês. Logicamente, do ponto de vista de prevalência, nós vamos trabalhar muito mais com anorexia e bulimia, os distúrbios que se caracterizam por uma perturbação da alimentação que prejudica a saúde do adolescente. Lembrar que a alimentação, apesar de parecer um ato fisiológico, ele é um ato social. Ele envolve experiências prévias, desde negativas, como fome, muitas vezes compensadas na idade adulta por obesidade, como de carinho, de afeto, de socialização familiar. Isso talvez esteja nas raízes dos distúrbios nutricionais, já que o processo de alimentação em família vem desaparecendo ao longo do tempo. Os alimentos definem os diferentes grupos sociais. Nós sabemos dos hábitos ligados às experiências prévias e nutricionais nas várias civilizações, como, por exemplo, nos causa estranheza, alguns tipos de alimentação em alguns países asiáticos. Sabemos que a identidade religiosa, muitas vezes, está representada pela alimentação. Ser judeu ou ser muçulmano implica, entre outras regras, não comer carne de porco, por exemplo. E ser hinduísta é ser vegetariano. Então, tudo isso está na raiz dos processos alimentares. E ele não é um ato solitário, ele é um ato social. Eu sempre gosto de ilustrar com cinefilia. Eu sou um cinéfilo. Então, quem não assistiu, na década de 80, a Festa de Babé, a Festa de Babé é um clássico e mostra justamente uma comunidade triste, dessocializada, fechada, amarga, negativa, e uma menina que traz alegria para esse grupo através de um grande jantar que ela monta nessa comunidade triste e fechada. É muito interessante a gente ver esse trabalho nesse filme. O ato de comer sempre foi, sempre será um fenômeno de comunicação social. E uma história pequena, rápida, alimentação, ajuda a nós entendermos como é que foi isso. Lá na pré-história, o homem era predominantemente carnívoro. Ele saía, mantava os seus mamutes, os seus elefantes, comia fartamente, não poupava, não pensava do amanhã. Quando passou a era do gelo, por volta de 8 mil antes de Cristo, e começou a ver o reflorestamento da Europa, começou por volta de 5 mil os europeus abandonando o uso da carne pura e começando a comer naquela vegetação que nascia também os alimentos que vinham dessa vegetação, como raízes, nozes e outros animais, por exemplo, os animais do degelo que cresciam na água, como peixes, como lebre, como lesmas, etc. No Oriente Próximo, começou-se a perceber que se plantasse aquela semente que caía da árvore, eles poderiam ter o alimento vindo daquela semente. Então, aqui está a raiz do processo de alimentação com a agricultura. O homem deixa de ser exclusivamente um catador de frutos que estão nascendo naturalmente e passa a cultivar a terra para obter o seu alimento. E nessa fase, nós começamos a dizer que o homem que estava na terra, além de pastor, era agricultor. Puxo aqui outro filme, The Quest for Fire, 1981, que é uma história de mais ou menos 50 mil anos, desde o homem mais primitivo até a descoberta do fogo. Imaginem o que o fogo representou do ponto de vista da alimentação, que até então se comia exclusivamente os alimentos crus. É um filme bastante interessante também, sem palavras. Ele é um filme de duas horas, sem texto, só com música. Muito interessante, passa por sexualidade. O ato sexual era um ato simbolicamente animal, então era feito em posição de quatro. Então, ao longo desse final, quando o fogo aparece, começa esse sexo frontal. É muito interessante acompanhar essa história, que logicamente isso aconteceu ao longo de milênios. Mas ele faz esse resumo em duas horas, é bastante interessante. Aí a gente já salta para mais recentemente, quando gregos e romanos banqueteavam deitados. O hábito romano de comer deitado. Todo mundo aqui lembra-se daquela história daquele rei deitado e alguém colocando as uvas na boca dele. E aí a gente salta para o ato de comer em aprumos. É já sentado, com a mão, aqui, à minha esquerda, comendo, por exemplo, picados e almôndegas. E a primeira referência que nós temos é essa pintura de um banquete em 1378, em que a França oferece para aquilo que era, na época, o Império Romano-Germânico, dois carros, o cinco da França e o quatro do Romano-Germânico, onde nesta mesa tinha faca, tinha saleiro, tinha guardanapo, tinha prato. Então, essa é a primeira referência de uma alimentação sentada à mesa, em aprumo, não mais comendo com a mão. Em 1378. E onde entra o jejum? Que hoje, por exemplo, se fala muito no jejum intermitente, nos hábitos ligados à perda de peso, uma das coisas que preocupa muita gente. Onde entra o jejum nessa história da alimentação? O século V, veja quanto tempo atrás, por volta de 500 e 600, a literatura teológica já descrevia jovens jejuadoras por hábitos religiosos, fazendo jejum para, naquele transe da hipoglicemia, ter-se a sensação de se estar entrando em contato com o divino, com o espiritual. Na história, Mário Sturte, a rainha dos escoceses, fez um grande jejum em protesto a um casamento arranjado. Na Igreja Católica, Santa Catarina de Siena e Santa Maria Madalena de Pazzi fizeram a sua história religiosa através de jejum. E aqui, ao lado da gente, no Peru, Santa Rosa de Lima, quem já foi a Lima sabe que, assim como aqui no Brasil, nós temos a Aparecida, Nossa Senhora Aparecida Negra, lá é a Santa Rosa de Lima, que era uma jejuadora também. O jejum era uma luta contra a dominação patriarcal, geralmente do Estado ou da própria família, onde pais obrigavam os filhos a se casarem, as filhas se casarem. Então, era um protesto contra, por exemplo, os casamentos arranjados. Quando chegou a Inquisição, esse ato de jejum, que era tratado como religioso, passou a ser tratado como um ato de heresia, demoníaco, e essas pobres jejuadoras eram levadas às fogueiras e à morte. Essas são as nossas primeiras, entre aspas, anoréxicas, descritas na literatura, como ligadas à comunhão com Deus ou oposição ao casamento. Essa compreensão dos desaparecimentos dos transtores alimentares pode passar por essa história. Minha Albertina, amiga, chegando após a inauguração, foi tudo lindo. Um processo que envolve entender a alimentação sendo influenciada por religião, por cultura, por status, por moda. E por que nós temos que ver tudo isso? Por que eu tenho que contar essa história de alimentação e jejum para nós discutirmos distúrbios nutricionais? Porque nós somos os clínicos dessas jovens mulheres. Somos nós, pediatras, nós, ginecologistas, nós, hebiatras, nós, clínicos, a nutricionista, o nutrólogo, o clínico geral, o geriatra, a fisioterapeuta que está sentada com a paciente e normalmente faz terapia. As minhas amigas fisioterapeutas sempre dizem eu não sei se eu sou fisioterapeuta ou psicoterapeuta, porque naquela uma hora que ela fica com a paciente e saem todas as queixas, desde a vida conjugal até a vida conflito. E muitas vezes a história de alimentação vai sair aí. Nós devemos detectar nessas nossas jovens o hábito de fazer dieta, mesmo quando o peso está proporcional à estatura, naquele famoso IMC. Ou quando já perderam o peso e elas continuam com dieta. Esse é um conceito clássico que já está com praticamente 30 anos. E a grande dificuldade é que os quadros de distúrbios nutricionais se parecem muito com a síndrome da adolescência. Todo mundo aqui que conhece a adolescente sabe que o adolescente adora se isolar, fechar no quarto, colocar um headphone na orelha. Todo mundo sabe que ele tem dificuldades de relacionamento com a empregada, com a mãe, com os pais, preocupação e vergonha com o corpo. O adolescente não entra em sintonia com o seu corpo, tem uma certa distorção da autoimagem, come muito, ele tem um aumento do apetite pelas mudanças hormonais e gosta muito de seguir modismos alimentares. Eu acompanho uma nutricionista no Snapchat e ela tem mais de 300 mil seguidores. E nos esses 300 mil seguidores, outro dia conversando com ela, 250 mil são menores de 17 anos. Então, assim, vejam como uma nutricionista pode contaminar essa informação. Essa que eu sigo é uma boa menina, ela não vai contaminar com más informações, mas dependendo de quem está naquele Snapchat, a menina vai fazer jejum intermitente aos 16 anos para perder 25 quilos que ela tem que perder. Nós sabemos que para desenvolver anorexia e bulimia, fechando nas mães frequentes, o paciente deve ter uma desmorfia corporal, desmorfofobia. O que é isso? Ela olha no espelho e o que ela vê não é ela, o que ela vê é o que ela imagina. Então, essa desmorfofobia está na raiz dos distúrbios da conduta alimentar. É um grave distúrbio de comportamento alimentar, restringindo ou exagerando a ingestão, e uma excessiva preocupação com a estética corporal e com o peso. 75% das adolescentes sexo feminino se descrevem como gordas. E no Brasil, nós temos um subdiagnóstico e uma substatística, como na maioria das coisas, em saúde. Mas vejam a importância dos distúrbios nutricionais. Eles acometem até 5% da população em países ocidentais. E qual é a etiopatogenia desse grupo de doenças ligadas ao hábito alimentar? Fatores de risco demográfico. Sexo feminino. Definitivamente, eu tenho 10 a 20 distúrbios nutricionais no sexo feminino para 1 no sexo masculino. Habitantes de países industrializados, quer dizer, mais comum em países ricos, jovens e classe social média ou alta. Essa é uma entidade de classe média e alta. Ela não é uma entidade que está presente nas periferias, nas pobres. Fator de risco familiar. História familiar de distúrbio nutricional. Desordens afetivas. Caos familiar. Alcoolismo e crises. Uma dinâmica familiar ruim do ponto de vista de distúrbio alimentar. Vai apresentar em torno dela pais controladores, pais com emoção e afeto vazio, problemas naquela criança, naquela adolescente, dispersão de emoções, famílias com mensagens confusas, caóticas, hostis e sem simpatia. Além dessa menina apresentar um comportamento negativo, uma restrição emocional, retração. Esses pais têm, normalmente, perfil autoritário. Fatores socioculturais, profissional. Quando você recebe um adolescente que é modelo, que é atriz. Eu estou com uma menina, agora, com um estutismo facial discreto. Ela procurou a mim por causa disso. Mas ela tem um eating disorder. Porque ela nem sabia que ela tinha. Ela não percebia. É uma menina que tem compreensão para entender o que está se passando. dançarinas, principalmente, balé e aeroviárias. Obesos em regime. Obesos perdendo peso. São mais vulneráveis. E passado de abuso sexual. Toda menina que sofreu abuso sexual, deve ser seguida por uma equipe que tenha noção de distúrbio nutricional. E aí eu chamo a atenção para o que os meus artigos têm mostrado. Na geração Instagram, na geração Snapchat, nutricionistas, educadores físicos e nutrólogos. É uma nova população. Eu vou mostrar trabalhos para vocês. Quer dizer, aquele educador físico e aquela nutricionista que deveria estar orientando a nossa adolescente, ela está sendo vítima de distúrbio nutricional. Fatores culturais de mulheres magras. As adolescentes são insatisfeitas com o peso. Veja a relação menina-menino. 27% das meninas são insatisfeitas com o peso. Conta 10% entre meninos. Imperativos culturais. Preocupação com o corpo. Querer perder peso. Regimes e comportamento de dieta. Tem baixa incidência em não-caucasianas. Quer dizer, mais comum em brancas. As negras são mais felizes do que a branca com o mesmo peso. Fatores familiares hereditários. O risco de bulimia é 2 a 20 vezes maior quando alguém da família teve distúrbio nutricional. E existem estudos de transmissão genética. Não vou me alongar nisso, mas existem mutações e variantes de genes estruturais no mesmo jeito. Endometriose e distúrbio nutricional. Dificuldades para lidar com situações negativas. Doença, raiva, medo. Dificuldade em resolver conflito. E medo de amadurecer. Isso é sinalizado, por exemplo, na grande prevalência de distúrbio nutricional em jovens de 12 a 14 anos. Porque ela associa o desenvolvimento sexual e a menstruação com ganho de peso. Então, nós temos tendência cognitiva individual, um ambiente familiar, uma fisiologia interna, talvez até fatores genéticos biológicos. E aí entra a nossa mídia. Nós temos um grande problema com a nossa mídia. E aí, eu peço para vocês observarem o que está escrito aqui. Entre os fatores, o impacto sociocultural no padrão alimentar e no desenvolvimento de transtornos alimentares tem sido estudado mais frequentemente, avaliando-se os costumes familiares e as informações veiculadas pela mídia. Influência da mídia, fortalecida pela globalização e pela sociedade. Enfatiza a contradição entre um apelo ao estilo de vida saudável. Não, você tem que ser saudável, tem que comer bonitinho, tem que fazer atividade física, mas, ao mesmo tempo, enaltece o ideal de magreza e incentiva o consumo de alimentos calóricos. Sempre o que você vê na mídia são alimentos calóricos. O resultado dessa contradição na raiz dos transtornos alimentares é a perda de peso, hoje, muito estimulada por jejum, por exercício físico intenso, por ganho de massa muscular estimulado por exercícios físicos excessivos, alimentações inadequadas e uso de anabolizantes. Gosto muito dessa fala de Andrade Bose na velha revista de nutrição lá de Campinas. Presta atenção nessa frase no ensaio. No início desse milênio, no início do terceiro milênio, 2003, destituem o homem do sentimento de pertencer a grupo humano, vá de seu universo simbólico, expropriando o centro de referência cultural balizador do psiquismo humano. Nessa fratura desazoladora de significação humana, se sustentam algumas doenças modernas e emergentes, e aí entram os transtornos de comportamento alimentar, problemática que se expressa no campo da saúde pública como uma epidemia silenciosa e simbólica nessa virada de milênio, na publicação no início do terceiro milênio. A mídia, a serviço da indústria da magreza, movimenta milhões, principalmente em anúncios publicitários. Os transtornos alimentares terão pouca chance de diminuir, enquanto estimular a magreza for economicamente muito rentável. É o mesmo problema do cigarro. Por que nós temos uma grande problemática com o tabagismo? Porque dá muito dinheiro vender cigarro, dá muito imposto para o governo federal. E aí, eu apresento para vocês um pouquinho, tentando não ser cansativo para quem não é médico, o que é bulimia nervosa e o que é anorexia. Obrigado. Quais são os critérios diagnósticos de Rússia ouve em 1985 para bulimia, descontrole para comer, comportamento compensatório inapropriado e autoestima intimamente ligada ao peso corpóreo e à aparência. O sintoma emblemático da bulimia é a recorrência de episódios com grande ingesta alimentar em um curto espaço de tempo, as escondidas, seguidas de condutas compensatórias pelo aporte excessivo de caloria. Então, a menina vai ter uma compulsão alimentar e essa compulsão vai ser seguida de uma compensação, que pode ser exercício físico exagerado ou vômito. É importante observar durante o episódio a existência de um sentimento de falta de controle. A bulímica é muito parecida com o obeso. O obeso levanta duas da manhã, vai lá, come uma lata de sorvete, e depois gera uma culpa horrível. A bulímica come um monte e aí depois vem a culpa. E a essa culpa se segue a conduta de vômito, de uso de laxante, de uso de diurético, de inibidores, enema, ou ela vai para a academia e fica quatro horas lá. Isso está disponível no DSM-5, na mídia, que se requer o diagnóstico para bulimia nervosa. E nós, então, temos essas duas bulimias. a bulimia, que vai vomitar, que vai evacuar usando laxantes, às vezes, inclusive, enemas. E a bulimia não faz o ato purgativo, mas ela faz a compensação não purgativa através de jejuns e exercícios exagerados. Então, tomar cuidado, porque às vezes fica se procurando uma menina obesa, e às vezes não. É uma menina até magra, frequenta a academia bastante, já tem o árbitro da vigorexia, quer dizer, de frequentar a academia com o hábito de meninas que vivem em casa, em casa, em casa, na academia. Ela mantém um certo aporte físico. Ela está comendo exageradamente e vai para a academia queimar aquilo tudo. Distorção da imagem, manutenção do peso, erosão de esmalte dentário, é um achado físico que você encontra nessas meninas por tanto vômito, e mudanças no estado emocional, tipo depressão, tristeza, sentimento de culpa, sentimento de ódio a si mesmo. Com o tempo, o metabolismo fica inteligente, e ela começa a não conseguir perder peso, porque, sabendo que ela vai vomitar, o sistema metabólico dela aprende a passar rapidamente aquele alimento para o intestino delgado antes que ela vomite. Qual é uma diferença de comportamento emocional bem claro entre bulímica e anorexica? A bulímica, ela tem a capacidade de controlar seu impulso pulido nas crises de comer, enquanto a anorexica se orgulha do autocontrole. A bulímica administra a vergonha e o descontrole alimentar. Então, emocionalmente é muito diferente. Mais um filminho para quem gosta de enriquecer o conhecimento. Primeiro filme de Angelina Jolie e de Wynonna Ryder que chama-se Garota Interrompida. É um filme muito interessante para a gente descobrir como se comporta a adolescente onde se mistura sexo e drogas com distúrbios nutricionais. O comportamento da bulímica é impulsivo, ela é extrovertida, ela tem namorado, ela é sexualmente ativa, ela tem vários parceiros, ela tem na história inclusive aborto. Expressam bem seus problemas consumo de álcool e drogas, pratica furtos, já tem história de tentativa de suicídio e na história familiar ela tem um ambiente familiar caótico e história de abuso sexual. A anorexia é extremamente mais grave. Ela foi descrita em uma paciente chamada Duke, Miss Duke, com esse médico que se amorto em 1694, no século XVII. uma menina que se recusava alimentar voluntariamente chegando a desnutrição grave e risco de vida. Essa é a primeira descrição que nós temos publicada. Restrição de ingesta calórica, medo de ganhar peso, perturbação na forma como o peso ou a forma física é vivenciado, influência indevida do peso corporal na forma física e o não reconhecimento da gravidade do baixo peso que ela está. Ela recusa em manter o peso superior ao mínimo normal, que seria menor que 85 para anorexia. Tem uma autoestima ligada exclusivamente à aparência do corpo naquela desmorfia corporal que ela tem. Não é o corpo que o médico gostaria que ela tenha, mas é o corpo que ela acha que ela deve ter. E um sinal clínico para o ginecologista, para o ebiatra, para o clínico, é a menorréia por mais três ciclos consecutivos. Menina magra com interrupção da menstruação numa faixa de 14 a 19 anos sempre pensar em anorexia. Da mesma forma que a bulimia tem lá no DSM-5 seus critérios diagnósticos, suas especificidades, inclusive a maneira de você classificar a gravidade também está disponível na internet. Tenho também a forma restritiva daquela menina que não come e a forma purgativa, que é a menina que come e vomita. Então, não necessariamente eu vou ter anorexica com comportamento exclusivo de anorexia, de não comer. Muitas delas comem escondido e vomitam escondido. Na história delas, estresse, vulnerabilidade genética, história familiar de distúrbio psiquiátrico, não necessariamente de distúrbio nutricional, depressão, perfeccionistas, atitudes obsessivas, história prévia de abuso sexual. Eu me preocupo muito com a menina boa aluna. Na minha experiência em ginecologia, aquela boa aluna jovem, aquela menina perfeccionista que fica triste quando tira nove e meio. Eu devia ter tirado dez. Isso não é normal. Atrás dela tem uma família que ensinou isso a ela. Família é um desastre. Eu vou mostrar para vocês o que os psicólogos que cuidam disso falam de família. Grupos de risco. Mais uma vez, atletas, aeromochas, bailarinas, atenção para balé, educadores físicos, nutricionistas e nutrólogos estão entrando nesse grupo agora como profissionais também. Vejam alguns achados que nós temos. Lá nas escolas públicas de Jundiaí, nós encontramos fatores associados a... numa pesquisa sobre fatores associados a hábito sexual, 20% de comportamento de risco alimentar entre meninas. E nove. E numa casa de adolescente em Weiser Paulista, que minha amiga Albertina também administrava, junto com Mônica Becker, na década de 90 para 2000, nós tínhamos lá aproximadamente mil e cem adolescentes do sexo feminino pobres. Pobres. Não havia nenhum distúrbio nutricional. Repetindo aquilo que nós vimos, distúrbio nutricional é a panagem de classe média e classe alta. A prevalência de noxia nervosa vai de 2% a 5% entre mulheres adolescentes e adultas. Nos Estados Unidos, é a terceira doença crônica mais comum entre adolescentes, só perdendo para obesidade e ágil. Tem algo errado com o Brasil. Ninguém fala disso. Tem algo errado. Estatística ou falta de diagnóstico? Serviço escolar de 2003, Secretaria de Estado da Educação, Santa Catarina. 25 mil meninas. Prevalência de sintomas de anorexia de 20%. 2004, Florianópolis. 22% de prevalência de sintomas de anorexia nervosa dos 19 aos 25 anos. Adolescentes maduras. Aqui em São Paulo, Dunker e Filipe. 15 a 18 anos. 21% de prevalência de sintomas de anorexia. Sampei, também aqui em São Paulo. 20% de sintomas de anorexia nas adolescentes com idade de 16 a 17 anos. Epidemiologia e incidência. 15 a 20 a 62% das atletas. Grupo que a gente tem que tomar muito cuidado. Atrás daquela atividade atlética compulsiva, tem normalmente um distúrbio nutricional. A anorexia nervosa ocorre em 1% da população de maior risco. A taxa de mortalidade, olha que chocante. Mais de 0,5% por ano. Faixa etária média de 15 anos com dois picos. Primeiro entre 3 e 14 anos, aquela menina que tem medo dos caracteres sexuais secundários, tem medo da menarca, ela associa isso com ganho de peso. E o segundo no final da adolescência, entre 17 e 18 anos de idade. Tem uma origem psicogênica importante e eu vou ler essa frase para vocês. A anorexia ocorre com grande frequência em famílias de alto nível social, que apresentam padrões inadequados ou destrutivos de relacionamento interpessoal, caracterizados por uma aparente harmonia, mas por poderosos conflitos subjacentes. Famílias que valorizam mais o sucesso e o jogo de aparência do que a verdadeira realização pessoal dos seus membros. Não por acaso eu coloco aqui a família imperial britânica. A jovem pré-anorexica se adapta muito bem às expectativas dos pais, pois pela sua inteligência, obediência, perfeccionismo e dedicação aos estudos, colabora para manter a aparente harmonia da família, mesmo em detrimento da sua própria personalidade e informação. Certo? Essa foi uma menina que passou por anorexia. Com o início da adolescência, com mudanças biológicas, psicológicas e sociais, aquela boa menina, bem ajustada aparentemente, é invadida por sentimentos de ineficiência, desamparo e descontrole. E aí, ela busca essa magreza como uma forma de readquirir o controle e a harmonia perdidos com essa família opatia. William Gould, olha que genial, século XIX, as pacientes devem ser alimentadas em intervalos regulares e cercadas por pessoas que lhes deixam seguras. Pais e amigos geralmente são os piores acompanhados. Então, é uma familiopatia, é uma doença. As anoréticas morrem de inanição e morrem de suicídio. Aí, aqui, eu acho até engraçado, não sei o que meu amigo Juliano acha, mas a medicina americana é muito burra, é muito primitiva, eles não sabem nada de clínica, é tudo no computador. Então, eles colocam como diagnóstico diferencial de anorexia, esquizofrenia, depressão, cimio da artéria mesentérica superior e doenças gastrointestinais e consultivas. Pelo amor de Deus, você confundir AIDS com anorexia, confundir depressão com anorexia, é muito, né? Um terço, a metade das pacientes com bulimia tem passado de anorexia e dois quintos das anoreéticas tem passado de bulimia. Então, são meninas que você tem que vigiar muito bem. E de onde vem essa epidemia? Por que os transtornos alimentares vêm aumentando nas nossas jovens? A visão clássica de beleza, Oticelli imaginava Vênus, o exemplo da mulher, mais ou menos assim, mas na verdade nós que não fomos ligados a Jesus subindo na árvore, sabemos que nós viemos dos primitivos e os primatas comiam assim, as meninas se alimentavam assim, algumas meninas até pariam assim. Pouco mais à frente, melhorou o shape, temos aqui Cleópatra, vejam o abdômen de Cleópatra, essa menina hoje aqui ia fazer uma lipo, não ia? Era esse o conceito de beleza? Marie Louise Murphy era uma menina linda de 16 anos que era amante de Luiz XVI. Ia ganhar uma lipo, não ia? Então, o conceito de beleza mudou muito. A menina com o caracol divulgueirou no século XIX ao final, estava com um problema de shape aqui. E as banhistas de Renoir no final do século XIX definitivamente era capaz de ir até para uma demolipectomia, não é, Juliano? A brisa da primavera também do bulguerô, lipo e demolipe aos 15 anos. Então, o conceito de beleza mudou muito. a banhista dormindo de Renoir também, olha o abdômen. Esse era o nosso conceito de beleza. Até no Brasil, Di Cavalcanti mostrava essa mulata no quadro samba com esse shape que hoje seria um shape que, ah, eu vou procurar uma nutricionista, eu estou gordinha. E a família brasileira do mesmo Di Cavalcanti era uma família gordinha. A gordura corporal nas mulheres desta época era associada a sexualidade, fartura e riqueza. Em que que a beleza hoje se transformou? São Paulo Fashion Week 2009. Coisa horrível, não? São Paulo Fashion Week 2010. São Paulo Fashion Week 2011. Olha os ossos. É bonito isso. A boneteira, acho. Esse é o conceito. São Paulo Fashion Week 2017. Esquálidas, secas. Os meninos não menstruam. 2018. Olha a distância que há entre as coxas. Tem um conceito de magreza grave. Magreza hoje significa a negação tanto da sexualidade feminina quanto do desejo de gravidez. E isso está na mídia global. Todo mundo conhece essa menina. Anorexia no ar. É crime. Visão moderna de beleza, cultura pós-magreza, distorção de imagem corporal. Todo mundo aqui que tem mais de 40 anos lembra das vovós e mamães com bonecas de porcelana gordinhas e lindas. Minha tia tinha um monte dessa no quarto dela. Quem tem filho aqui sabe que as filhas já gostam dessa coisa esquisita. Cuidado porque seus netos vão brincar com isso. vejam o fáceis dessa menina. Isso no meu atlas de fáceas está descrito como fáceis. A menina está desfilando. Isso é doença. Distúrbio nutricional mata. Precisamos de mais atenção, mais detecção e diminuição do rigor nos critérios diagnósticos para que a gente comece a fazer diagnóstico no Brasil. Vejam em 2011 o IUT nos Estados Unidos mostrando que muitas adolescentes e adultos jovens sentem necessidade de fazer dieta ou perder peso adotando hábitos potencialmente nocivos. 60% das estudantes americanas em 2015 referiam ter feito controle de peso no último mês. 8% haviam usado droga para perder peso. em todos os Estados Unidos 50% praticamente das alunas estavam fazendo regime para perder peso. Em mulheres 60% em homens 31%. E diferente entre mulheres brancas 60% mulheres negras 54% e hispânicas 66%. Lembrar que nós temos uma cultura hispânica aqui. Lembrar que nós temos um jeito de beleza muito ligado à estética. E qual é o nosso papel? Nosso papel é identificar o comportamento de risco. É achar o Judas ali. O nosso papel é achar o Judas ali. O nosso papel como médico é localizar a menina que está com o estudo profissional. Senão seremos como J. Simpson. O que é comportamento de risco? Alterações emocionais e do comportamento levando à bulimia e à anorexia. emocionalmente na anamnese detectar essas alterações que eu vos falei aqui durante esse período. E como eu faço rastreamento em saúde pública? Fazendo testes de atitude alimentar. Isso também está disponível na mídia. Isso pode ser preenchido na pré-consulta. Qualquer menina de 14 anos preenche isso com a mão e a hora que ela entra você já tem uma nota sabendo como é que está o comportamento alimentar dela. Esses testes de comportamento alimentar detectam muito facilmente um comportamento de risco nessas meninas. Isso aqui foi feito em Porto Alegre. 33% de positividade de padrão de alimentação anormal no Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Em Passos de Minas 13% de distúrbio nutricional. Aí nós vamos dizer poxa, mas Passos de Minas não é uma cidadezinha pequenininha do interior? Sim. Lembrar que hoje a NET e a TV globalizaram o comportamento. A menina de Passos de Minas está seguindo o modelo de beleza de Nova York, de São Paulo, Fashion Week. Testes de comportamento alimentar mostrando em ambos os cursos de nutrição e de atividade física distúrbios nutricionais. Teste de comportamento alimentar em Folha e Amnópolis mostrando risco de anorexia e insatisfação com imagem corporal, odds rate de 16 vezes. Escola Pública de Rio Claro, aqui do lado de Jundiaí, pertinho de Campinas, comportamento alimentar inadequado em alta porcentagem entre alunos de escola pública e privada. Mostrando que isso já chegou também na escola privada. Com o rebaixamento do poder econômico, nós temos muitas meninas de classe média também na escola pública. E aqui também mostrando que durante o pré-natal, você pode representar um momento de fazer esse diagnóstico num trabalho da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, nós temos o Ambulim, lá na USP, na psiquiatria, e tem vários serviços no Brasil. Mas é muito pouco. É muito pouco. Aqui está, mais ou menos, os cinco centros que hoje estudam isso de forma séria no Brasil. Cinco centros, 200 milhões de habitantes. não vou me ater em complicações, mas lembrar que é muito grave aspectos endócrinos, cardiovasculares, gastos intestinais, renais, pulmonares, hematológico, neurológico, dermatológico, muscular, deficiências, vitaminas. Mas eu gosto muito de passar um pouquinho sobre os distúrbios ginecológicos. Há uma diminuição de secreção de hormônios, diminuição de ovulação, que termina em amenorréia. 40% a 50% oligomenorréia e outros problemas menstruais. Mas 20% delas terão amenorréia. Terão também infertilidade. Defeito de fase lútea. E lembrar que a ausência de amenorréia ou a ausência de alteração de ciclo não te tranquiliza. Porque 45% das meninas com distúrbio de conduta alimentar terão ciclos normais. Algumas terão amenorréia primária, retardando o desenvolvimento puberal, mas algumas terão amenorréia secundária, fazendo com que essas pacientes tenham uma ausência de ciclos. Lembrar que aqui entra a leptina. A leptina tem um papel muito importante para orientar a terapêutica e monitorar a resposta. A leptina é produzida no adipócito, no gen OB, e tem muito a ver com saciedade. Os distúrbios menstruais vão estar presentes nessas meninas, algumas com alteração de peso, e você pode usar amenorréia como quando volta a ciclar, como para que algumas preencheram critérios para osteoporose. Normalmente, você vai ter cálcio baixo, vai ter índice de massa corpórea muito baixo associado a esses casos. E com relação à infertilidade, a anovulação, elas rejeitam atividade sexual, então pode haver até dificuldades de coito, como nós acabamos de ver. pode ocorrer gravidez, mas é muito raro, tem muito aborto induzido, e o estudo mostrou que a gravidez não planejada ocorre em mais pacientes com anorexia em comparação com mulheres sem transtorno alimentar. 50% versus 19%. Mas tem mais aborto também. Veja o tanto de problema que se essa gravidez ocorrer, do ponto de vista obstétrico, essa paciente pode ter baixo peso, retardo no crescimento fetal, maior índice de aborto eletivo e parte cesária, menor valor de APGAR no quinto minuto, dificuldade de amamentação, recém-nascidos de baixo peso e PIG, e retardo de crescimento e desenvolvimento nessa criança posteriormente. Como eu trato esses distúrbios nutricionais? Não é nosso papel falar de tratamento, geralmente com muitas dificuldades, nem sempre satisfatório, resistência de paciente e família, a família é um problema, mesmo depois do diagnóstico, atrapalha o tratamento, baixa adesão ao tratamento, podemos no início usar estrogênio para motivar a menina que volta a menstruar, podemos usar terapia behaviorista, o topiramato, o topamax, a gente usa bastante para ajudar essas meninas com dificuldade de compulsão, para inibir os vômitos ou da zentrona, alguns novos antidepressivos e alguns novos antipsicóticos. a terapia cognitiva, comportamental é muito importante para essas meninas. E qual é o prognóstico dessas meninas? 50 a 60% dos transtornos alimentares melhoram, 30% respondem medianamente ao tratamento e destes, a maioria evolui para a cronicidade, com períodos de exacerbação e remissão. 10% tem prognóstico pouco favorável, 8% vão a óbito, suicídio, inanição ou distúrbio eletrolítico. Fora câncer, patologias vocês conhecem que tem 8% de óbito. Ninguém fala distúrbio nutricional no Brasil. É muito estranho. O que é que nós podemos fazer do ponto de vista de medicina preventiva? Medidas implementando políticas na área de educação e saúde por meio de campanhas governamentais veiculadas pela mídia. Incluir no currículo escolar o conteúdo programático de nutrição, alimentação e padrões de peso e atividade física saudáveis desde a pré-escola. Envolver e sensibilizar empresas alimentícias, isso vem sendo feito de forma muito lenta aqui no Brasil, mas já está se fazendo alguma coisa, para veiculares mensagens de alimentação adequada nos rotos dos alimentos. Envolver famílias de adolescentes motivando-os com reuniões e discussões nas escolas sobre a importância dos hábitos e comportamento alimentar. Eu vejo isso muito com o histórico. A mãe que reclama que a menina não se alimenta bem, mas o que é colocado na mesa para a mãe dela comer não é o adequado. Quer dizer, você quer que o filho coma alface, couve e repolho, mas ela põe na mesa pano e pasta. E outras visões transversais que você pode encontrar. Ortorexia. Esse é um comportamento muito comum hoje. Aquelas meninas que só compram alimentos orgânicos, só compram um alimento saudável, só compram alimentos depois de estudar a caixinha, tudo está escrito. Isso é um distúrbio que já está no DSM, é uma doença, ortorexia, vigorexia, que eu falei lá no começo, as loucas de academia, meninas que ficam três, quatro horas na academia, seis vezes por semana. O que é que nós vamos levar para casa daquilo que a gente conversou aqui? Perguntar sobre alimentação, perguntar sobre vida social, perguntar sobre vida familiar, bem-estar e afeto, e lembrar de sutilmente abordar questões relacionadas aos transtornos alimentares. Isso faz parte da prática médica de quem cuida de adolescentes e mulheres jovens. Aqui o nosso amigo Álvaro Bastos, que me introduziu em 1989, me introduziu. Em 1989, num congresso da Sojia, eu me apaixonei por esse tema. grande mestre também da Albertina, esteve na sua banca. Foi? Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Bosco. Obrigada, professor João Bosco. Eu acho que a coisa mais importante, além da competência que o João Bosco tem, é da... Diz que quem lembra das suas raízes, da flor e fruto. O professor Bastos estaria muito contente agora conosco, da gente estar juntando, da gente estar se juntando sabores, os sabeles, e esse sabor de construir. Ele foi o fundador da Sojia, e todo mundo que trabalhou com o professor Álvaro, teve assim, apesar, ele era muito interessante porque ele tinha um jeito muito duro, e nós éramos na contramão, acho que a gente era o alter ego dele, porque ele era todo duro, e a gente era o contrário do que ele era. e nós dois éramos totalmente diferentes, mas ele estaria muito contente hoje, e assim, principalmente você estar aqui no YouTube, e principalmente da gente estar aqui hoje, alguém me perguntou, a Sônia me perguntou, se dá para ser sócia da Sojia, ela que é advogada, e também as psicólogas perguntaram, e eu digo que sim, mas você vai responder, e agora, quero só falar que a gente veio, hoje eu estou muito emocionada, que eu vim do servidor público, lá, do servidor público, durante 15 anos, eu queria um espaço de atendimento integral a adolescente, a mulher e o homem adolescente, e a gente não conseguiu, conseguimos fazer a casa, o atendimento ginecológico, mas nunca menina e menina, então, hoje, eu agradeço ao professor Wilson Polara, que foi do HC, e que lembrou dos plantões que a gente deu no hospital, e hoje, ele como presidente, como superintendente, assinou esse espaço, e eu tive a liberdade de falar, até porque eu sabia que você ia concordar, que nós estivemos juntos num outro espaço de compromisso, que uma vez por mês, vai haver uma discussão de casos, lá, nesse espaço, e eu disse que eu dava a minha palavra de compromisso, que a gente ia segurar essa discussão de casos, e que com certeza, como era da surgia, também, que a gente ia levar. Então, veja, o que eu acho que está acontecendo? Nós que vimos a ginecologia infantil-juvenil tão começando, vem agora você falar de transtornos alimentares, e de políticas públicas para essa situação. Isso é uma vitória muito grande. E aí, eu estava dizendo, a gente já ganhou alguns prêmios, tomei na fita, que era isso, e eu acho que está faltando, tanto na Casa do Adolescente, como no HC, como todo mundo que trabalha, essa investigação mais cuidadosa dos dispositivos alimentares. E, às vezes, a gente fala, vai para o nutricionista, esquecendo que também o nutricionista pode não estar preparado para receber. E, com certeza, o médico não está. Então, esse problema que você fala da tensão da questão dos ciclos menstruais é muito importante. A gente sabe que as modelos e as Mises têm dificuldade de menstruar, e a questão de engravidar também, na questão que você coloca aqui. Bem, o que eu repensei hoje? Não é por acaso que o Bosco está aqui. Ele já veio ano passado, ele é o presidente da Surgia, e nós marcamos uma proposta de a cada dois meses uma pessoa vir aqui da Surgia fazer parte desse trabalho. Mas a gente está junto, tanto na Secretaria da Justiça, aqui na Secretaria da Saúde, e a gente teve um trabalho ontem mesmo com o doutor Mikil, de que a gente vai fazer uma surpresa no sentido de preparar profissionais da saúde para abordar nos grupos de sala de espera como é uma proposta agora, como que o profissional que lida, e vocês que fazem grupo no HC, como a gente ter preparo para jogar na roda a questão alimentar, para que o adolescente consiga entender a questão dos desumos alimentares. O servidor, ele tem a doutora Maria Ângela, que faz parte da nutrologia. Então, lá vai ser realmente uma grande escola porque tem residentes. Então, eu estou muito feliz porque olha o que representa. Nós que somos do HC, a gente sabe que tem o serviço da adolescência lá na pediatria, no serviço da pediatria, e tem o serviço de ginecologia. mas ter um espaço integrado talvez seja uma proposta. Você quer do Jundiaí? Como a gente pode ter essa junção mais integral? Então, estou muito contente de você estar aqui. Homenagear, está no YouTube, já falei lá, eu fiquei emocionadíssima. Você não tem ideia do que foi abrir um espaço. Eu pensei que era uma salinha. É um espaço enorme. Dá para fazer 20 grupos de sala de espera. Um espaço lindo, maravilhoso. e tudo. E agora, a gente já até se comprometeu que quando fizer 14 anos da lei, que é 26 de agosto, nós já ganhamos o espaço para a gente fazer um encontro da adolescência em 26 de agosto. Então, seria uma grande ação com a surgia e veio o pessoal de Coimbra, que a gente vai lançar o livro e à tarde também, talvez um trabalho agora da nossa proposta de anticoncepcionais de larga duração. Mas a questão da nutrição, ela tem que estar pronta. Até porque Portugal tem menos problemas de nutrição. Então, quem sabe se o doutor Rui Paixão, eu vou pedir para que ele, para que traga essa experiência de Portugal, a gravidez na adolescência diminuiu em Portugal e está diminuindo também a questão dos distúrbios nutricionais. Ele que não é um país em desenvolvimento, tendo menos. E aqui no Brasil, o que é em São Paulo? Uma a cada três dias são internadas adolescentes, adolescentes, homens e mulheres com distúrbios alimentares, que nem sempre estão diagnosticados. É diarreia, é desidratação, isso não chama atenção, como a epidemia de saúde pública. Então, eu nunca tinha visto você dar essa aula, eu já vi outras. É linda a sua aula, é muito linda. Parabéns, eu vou ter que rever o começo. Eu fiz tudo para chegar, a gente veio correndo, mas foi assim, era uma emoção. Muita gente tirando foto, tinha mais de 300 pessoas na sala inaugurando esse espaço. Tinha gente da Fundação Casa, lá, e tinha muita gente no entorno, querendo inaugurar aquele espaço que, as pessoas, olha, a pessoa do esporte, dizendo, olha, podemos pensar no esporte junto. Quer dizer, é uma multiprofissionalidade lá. Então, um exemplo, parabéns, Wilson e Sidney Bumentel, que você dá esse espaço que faz 15 anos que eu namoro essa possibilidade. E só agora, 15 anos depois, a gente conseguiu. eu acho que é uma proposta como um hospital de rede pública, servidor público do Brasil, do Estado de São Paulo, inaugura esse espaço. É uma grande vitória e talvez uma proposta também para os hospitais universitários, diante das situações que já não são mais femininos. A gente está saindo da ginecologia e está indo para os outros espaços. Então, professor Álvaro, se é onde estiver, acho que você ia ficar muito contente dessa nossa chegada agora. Porque ele brigava, mas deixava a gente fazer tudo o que queria, não era? Bertine, é espetacular estar aqui. Antes de você chegar, eu falei do trabalho do nosso conjunto, o apoio que você já dava para o trabalho da SOGIA, como o Escritório das Américas da ONU, OPAS e etc. A gente sempre teve o apoio seu. muito bom estar aqui de volta, o alcance desse YouTube, que eu até brinquei no começo, o YouTube da Albertina, já tem esse nome, o alcance dele, esse trabalho de formiguinha que a gente tenta fazer, é um trabalho de formiguinha. Fico muito feliz de saber, Cid Pimentel é um velho parceiro, o Polara foi muito parceiro da gente na Sociedade de Mastrologia de São Paulo, os trabalhos, quando ele estava na Secretaria Municipal, junto com os trabalhos com também a Secretaria Municipal de Justiça na questão mamária em São Paulo, na cidade, e agora eu fico feliz de saber desse espaço que eu já coloco a SOGIA como parceira sua e parceira do Iansp nesse trabalho multidisciplinar. Nós temos que parar de falar em especialidades. O problema de estudo nutricional é exatamente isso. O nutrólogo, o nutricionista, o endócrino, o gineco, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psiquiatra, todos têm que estar juntos nessa questão. É assim que a gente vai começar a mudar as coisas. É um prazer mais uma vez estar aqui e conte sempre com a sua dia. Obrigado. Obrigado. Eu tenho que falar no microfone para sair no YouTube. João, aula maravilhosa. A gente fica feliz e é muito gostoso assistir uma aula com uma didática dessas. E eu vejo isso que você apresentou num universo de doenças ligadas a uma sociopatia que inclui também a obesidade, inclui os aditos, os compulsivos, tanto comportamentais como por drogas. No caso do homem, essa desmorfofobia, e eu vejo isso no adolescente, na casa do adolescente de pênis, tem muito. O pai que traz o menino ou o próprio adolescente preocupado com o pênis. O pênis, a genitalização do homem é um negócio incrível. E a grande dificuldade que às vezes a gente tem é mostrar para ele que o pênis não é aquilo que ele está pensando. Quer dizer, a imagem do pênis não é aquela. então a minha pergunta é como convencer a anorética, a bulêmica que ela está com problema, porque ela mesmo não se vê isso. Qual o caminho que o clínico geral, que o ginecologista segue para isso, porque a grande dificuldade nossa no caso do homem é essa. Falar para ele, não, seu pênis não é pequeno, seu pênis é normal. como é que você passa a mensagem de que ela precisa rever isso daí, precisa se encaminhar para tratamento. Você já colocou, esse é um trabalho multidisciplinar, então não vai ser o ginecologista que vai dizer, não vai ser a nutricionista que vai dizer. A base do processo de modificação, e eu tenho certeza também para essa desmorfofobia peniana masculina, passa pela terapia behaviorista. a mudança do comportamento, da visão que ele tem daquilo que é a sexualidade masculina, que é uma coisa muito ligada ao latino. Quando eu falei dos hispânicos mais altos, isso tem a ver com o latino. O latino feminino preocupa muito com a estética, e o latino masculino está aumentando muito isso. A gente sabe, eu que faço mastologia, a minha primeira clínica masculina hoje é o menino com ginecomastia androgênio induzida. que é o menino que quer ter um shape artificial, que é igual a menina que quer ser bonitinha usando anorexígeno. São retratos, e é isso que você falou, essa é uma sociopatia, uma familiopatia. Na verdade, a globalização trouxe esses problemas de uma forma muito dimensionada. O que é interessante, que me foge ao raciocínio, é que é uma doença de classe média e classe média alta. Sendo que os grandes problemas, onde é que está o caos familiar? Na pobreza. Aquela mãe alcoólatra, aquele pai ausente, as famílias dirigidas só por uma mãe, os meninos que trabalham cinco, seis anos de idade. É muito interessante psicologicamente você imaginar que essa família não é vítima disso. é uma doença de classe média e alta. Essa é uma discussão que é muito interessante do ponto de vista sociológico. Por que é uma epidemia de classe média e classe alta? Mas é um trabalho multidisciplinar. É um trabalho difícil. Você viu que você vai ter 50% de meninas fazendo vai e vem, e você vai ter próximo de 10% de óbito em um período de 10 anos do diagnóstico. E é exatamente o que a Albertina disse. se todo mundo prestar atenção, se todo mundo que está nos assistindo agora e que atende adolescente começar a prestar atenção em diarreia. Vou dar um modelo que eu sempre falo nas aulas. Quem não conhece uma menina que usa diurético para pele, usa laxante porque é obstipada, está tomando alguma coisa para perder peso. Quem não conhece essa menina? E que hora que você pergunta para ela o peso está bom? Não, está horrível. Esse conjunto de informações já fez um diagnóstico. quantas meninas dessas eu atendo todos os dias? Ah, não, mas o diurético é para pele. Não é. O laxante é porque eu sou obstipada. Não é. Isso já está incorporado como um hábito de purgação. Ela está eliminando aquilo que ela come escondido. Ela só come alimentos orgânicos e saudáveis só capim na frente de todo mundo. Lá no quarto, debaixo do colchão, tem todos os carbidratos escondidos que ela vai no banheiro e vomita. E isso não se faz diagnóstico, só com câmera oculta. Esse é o grande problema. E a vigília das analéxicas graves passa por isso. Você vai ter que vigiar o que ela come na hora que ela vai ao banheiro porque senão esse ciclo se perpetua. Isso mata. Isso mata. Isso é grave. Isso é um assunto que nós temos que começar a levar a sério no Brasil. E não está vitimando, não é como o câncer, a maioria deles que vitima pessoas acima de 60 anos que estão fora do mercado de trabalho. Está vitimizando o futuro do país. Parabéns pela sua palestra. Eu fiquei muito emocionada porque eu vivi tudo isso. Eu tive quatro filhos e uma das minhas filhas é bulímica e começou com 12 anos de idade. Ela chegou em casa e disse, olha, me chamaram de bochichuda na escola. E ela não era menina magra e a nossa casa era muito comum. Eu vivi 37 anos no casamento, muito bem. Muito bem de vida, econômica. Eu sou professora universitária. Então, meu marido também com uma formação. E é muito difícil, quando você fala sobre a família, é muito difícil da gente enxergar o problema porque você não vê o vômito. A minha casa era muito grande, três suítes, uma casa e minha eram quatro filhos. Só uma vez, uma filha minha me disse, olha, o banheiro está cheirando vômito porque a Alessandra acaba de comer, enfia o dedo na garganta e vomita. Mas eu não sabia isso tudo. então é um caminho, é um verdadeiro calvário para a família. Primeiro, porque o médico, o psiquiatra que atendeu falou, olha, a sua filha corre risco de se suicidar a qualquer momento em qualquer vômito. Falar isso para uma mãe é completamente... Eu fui mãe em 24 horas, a Albertina me conhece desde 78, estava com uma pessoa muito zelosa pela minha família, tudo isso. É quase você matar a mãe antes do filho morrer. Então, foi uma coisa muito difícil para a família toda entender. As minhas outras filhas são normais, não tiveram problema nenhum de alimentação. E essa minha filha hoje tem 45 anos de idade e ainda se preocupa terrivelmente com o peso. Ela é advogada, jornalista, é uma cultura maravilhosa, mas entra nesse quadro que você descreveu. Entende? a autoestima muito baixa, não querer engravidar, não querer ter filhos. É um processo muito difícil para a família. Então, apesar de nós acolhermos tudo, entendermos tudo, você não sabe como lidar, porque é um processo obscuro. que a pessoa vive e você participa muito pouco. Então, você fala, mas por que você não quer comer? É solitário. E cada vez a pessoa fica mais solitária. E esse processo começou quando o meu pai morreu, porque ela era muito ligada ao meu pai. Então, teve uma causa. Depois, teve outras coisas que ela passou. Ela morreu no desastre. Ela estava no desastre que o irmão morreu. E ela que avisou todo mundo da morte. Foi um acidente de carro. Então, ela viveu esses ciclos todos. Mas ela não consegue se libertar. Eu queria saber como é que a gente pode, como família, trabalhar com isso. Aí entra a predisposição biológica. Você veja que é uma família estruturada, ela tem três irmãos que não tem nada. Então, aí entra também a predisposição individual. Isso é muito comum. Famílias grandes que só um tem. Lembrar que isso começou próximo da menarca dela. Então, eu acho que esse evento é o evento pior. Bullying. Parece muito com bulimia. Então, hoje, a gente percebe que o bullying na escola, principalmente com os muito magros, meninos, Juliano, ou magrelo, ou linguiça, e meninas, gorda, gordinha. Esse bullying está muito na raiz da bulimia. E lembrar que dois terços das anoréxicas foram bulímicas. Então, a coisa caminha. O que é interessante e bom na sua história familiar? Sua filha ficou bem. Ponto. E não fez a progressão. Ponto. Mas é importante entender. Ela sempre vai estar com o gatilho. Então, é uma menina que precisa estar sempre por perto dela para protegê-la. Sempre atento, mesmo tendo 40 anos. esse é um evento muito catastrófico na adolescência e na mulher adulto jovem. Dificilmente você vai ter catástrofes nessa idade. Mas o Juliano conhece a esposa de um colega nosso, oftalmologista do ABC, que era médica e professora na Unifesp, que com 31, 32 anos morreu de distúrbio metabólico. Então, assim, não é porque tem 40 anos que está tranquilo. A manifestação bulímica é bem mais tranquilizadora do que a manifestação analéxica. Isso é um ponto positivo. E é isso mesmo. A família é solitária, o doente é solitário, é uma doença solitária. Por isso que nós temos que fazer uma comunidade de diagnóstico precoce e cuidados de forma... Eu imagino que nesta época, já tem algum tempo, mais de 20 anos atrás, a incapacidade da população médica brasileira de tratar isso. Quem tratava isso nos anos 60, 70, 80, era psiquiatra. E psiquiatra é bem isso aí mesmo. Ele já começa dizendo os riscos e tudo mais. E não é justamente colo. É outra abordagem. Hoje, com a psicóloga fazendo terapias behavioristas, o suporte de drogas mais leves, como topiramato, e muito colo, e às vezes tirar totalmente do núcleo. A boa ideia é assim, o núcleo à angustia. Então, que nem tuberculose, nos anos... 40, tirar do núcleo. Quer dizer, ela sair da escola, ela sair da família, ir para a casa da avó. E são coisas interessantes, criar novos ambientes. Eu estimulo muito as famílias a fazerem isso. Todo mundo tem uma avó querida. Aí teve a história de perda. Teve um monte de coisa que essa menina passou que justifica tudo isso. Mas é interessante o testemunho. Isso existe. Isso não é história de aula de slide de médico. Isso existe. É real. E é grave. parabéns por ter sido uma mãe que sobreviveu a esse processo todo. E a menina está aí, uma boa advogada, feliz. O mais importante é que a Sônia realmente é um exemplo. Ela perdeu um filho num acidente. e eu teve muito tempo que eu não conseguia nem abraçar ela tanto, porque eu chorava de pensar o que tinha acontecido. Mas a Sônia, hoje, tem todo um papel. Ela trabalhou na questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trabalhou hoje na Casa do Adolescente como voluntária. Fez vários trabalhos em lins, em outros lugares. Fazendo toda essa essa formação voluntária. Ela faz o atendimento jurídico hoje na Casa do Adolescente às terças-feiras. E vai se comprometer hoje a ajudar a formação, o atendimento jurídico também lá no IASP. Eu, hoje de manhã, eu passei antes lá no HC para falar. E eu já tinha, eu já venho falando isso, mas agora eu vou firmar um compromisso a partir de agora. a gente tem um núcleo de enfermagem, temos a Rosana. A gente já fez um trabalho e a gente apresentou, foi até manchete de vários jornais, que 66% dos adolescentes há cinco anos atrás não estavam contentes com o seu peso. Das meninas adolescentes. 66% não estavam contentes com o seu peso. E 45% com a sua altura. Então, agora, a gente vai assumir esse compromisso, Rosana, Ianca, todo mundo estagiário. Eu quero que a partir de amanhã, de quarta-feira que vem, quer dizer, uma determinação, é um compromisso com o YouTube. A gente vai, aquilo que a gente já tinha feito e que é muito difícil a gente plantar essas novas técnicas, mas a gente vai pegar na ficha de evolução, assim, a gente vai fazer um protocolo mesmo no Pérola Baiton, na Casa do Adolescente de Figueiros. Vamos falar assim, quanto você acha que pesa? Quanto você mede? Qual é o peso que você gostaria de ter? E qual é a altura que você gostaria de ter? Nessa fala, a gente vai ver que a adolescente já fala, eu odeio o meu peso, porque eu já pensei em fazer um grupo de alguém que tivesse um peso, que não gostasse, mas nós vamos descobrir muitas meninas que têm o peso ideal para nós e não é o peso ideal para elas. Então, essa simples pergunta com muita cautela é a gente poder estar fazendo isso. E no grupo de sala de espera, de alguma forma, a gente trabalhar com um dos pedaços da sala de espera, é anticoncepção, é violência, mas a gente trabalhar. Teve um tempo que a gente trabalhou com a baleia azul, quer dizer, com medo de suicídio. Aí passam as ondas, a gente esquece, mas agora a gente tem que retomar a onda na sala de espera. Assim, a questão do peso e da altura. A gente faz uma ficha de atualização e aquela menina que disser que não está contente com peso, na abordagem que passar para os outros médicos, tentar investigar, só perguntar. E na investigação, começar a fazer uma anamnese mais cuidadosa da questão da alimentação. Eu tenho muita preocupação que sempre, quando você passa para uma nutricionista, aquela maldita pirâmide alimentar. Eu tenho nervoso com aquela pirâmide. Quer dizer, colocar amêndoas, salmão, como alguém pode comer salmão. Então, além da pirâmide, tem uma pirâmide de investigação, de tentar perguntar. Quer dizer, tem que ter uma alerta. Quer dizer, tem que fazer parte quando o médico ou o assistente social ou qualquer um de nós, eu não estou contente com esse peso. Tem que fazer parte. Eu até sugeriria assim, estou vendo a motivação de vocês, quando vocês verem que aquelas perguntas tiveram respostas impactantes, teste a atitude alimentar. É muito simples, está na mídia. Teste a atitude alimentar. Ela vai preencher e vocês vão ver que está tudo errado ali. Aquela menina precisa de cuidados. E é esse diagnóstico precoce que muda. Não adianta você querer tirar do banheiro vomitando. Não adianta tratar a menorréia. Aí você está com doença. É que nem câncer avançado. Aí você vai fazer quimio, rádio e prolongar. Mas o ideal é você detectar o comportamento alimentar inadequado que está provavelmente atrás com bullying, com obesidade, com família caótica, com problemas escolares, com autoestima baixa, às vezes até com gênio. Uma epigenética alterada. O teste de atitude alimentar é básico. Qualquer menina de nível fundamental preenche ele para vocês. É muito simples. Dá uma olhada depois no Google. O teste de atitude alimentar. Simplicíssimo. Então, vamos começar. A partir do dia 3, que é a semana que vem, a gente vai ter peso e altura, qual é e tudo. E ter um olhar assim. E aí, talvez, a gente começar a preencher, que é um... dá para você preencher e a gente olhar com cuidado. A gente está sabendo que é um dos casos de risco, porque essa menina, a questão menstrual, a questão de autoestima, a questão de vulnerabilidade, de drogas, de suicídio, quer dizer, nossa, essa questão hoje tem que fazer parte da nossa anamnese. Vamos parar de pensar só quando foi a última menstruação, o que aconteceu. isso tem que fazer parte da autoestima e até da violência. Porque eu tenho muitas meninas que hoje se submetem a violências com uma esperança de ser paga uma plástica. Paga uma plástica. Você está dizendo os meninos sendo procurados você por conta de ginecomastia. Quer dizer, né? O uso de andrógeno, muito comum hoje nas academias. complicado. O corpo que não era mais o corpo do menino. É. A visão artificial. Esse não é meu corpo, eu quero aquele corpo. A visão à distância sempre. Você está sempre buscando alguma coisa imaginária. O imaginário do adolescente é complicado. Até a nova casa, a nova gravidez para sair de casa, a gente sabe que atrás da gravidez do adolescente tem todo o imaginário. Imagina isso em áreas de subnutricional, de autoestima. mais uma vez, muito obrigado. Prazer estar aqui, professora, minha amiga Albertina. Inauguramos uma fase agora deste ano à Sojia. Sem retorno. Sem retorno. Muito bem. Muito bem. Aula brilhante. Aula brilhante. Aula brilhante. Essa... Aula brilhante. 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 Aula brilhante.